Olá, tudo bem com você? Resolvi depois de alguns dias refletindo, me manifestar aqui nas redes sociais porque a gente tem uma responsabilidade aí de quase 150 mil pessoas que me acompanham no Instagram e esse é um momento de muita angústia, de muito sofrimento, de muita incerteza e eu queria dar a minha posição pra vocês, o que eu penso sobre o que tá acontecendo agora vai ser um vídeo de no máximo 10 minutos, então se você quer uma resposta rápida provavelmente esse não é o vídeo certo pra você, mas se você tem 10 minutinhos pra ouvir acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que, apesar de todos os problemas que isso gera na economia acho que nesse momento a prioridade é a vida, e eu digo isso com extrema tristeza de quem vive a situação, vive a situação de um empresário, de quem como palestrante tá com zero de palestras, com certeza não farei nenhum evento em abril, maio, quem sabe em junho mas eu acho que nesse momento a prioridade tem que ser a vida e a gente tá falando da vida do meu pai, do seu pai, da sua mãe, do seu avô nós estamos falando da vida daquela pessoa que tá fazendo um tratamento de quimioterapia pra um câncer, daquela pessoa que acabou de se recuperar de uma cirurgia muito grave ou daquela pessoa que tem um problema hospitalar e precisa hoje fazer uma cirurgia mas infelizmente não vai poder fazer porque quem sabe as UTIs vão estar lotadas então com muita dificuldade, com muita tristeza no coração acho que a gente tem que reconhecer que a prioridade é a vida se não fosse assim, nós não teríamos países como os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, França tomando as mesmas medidas aliás, deve ter mais algum tipo de informação que a gente não sabe sobre a letalidade desse coronavírus a segunda coisa diz respeito ao eu da gente o que fazer pra gente nesse momento então a mensagem é paz, serenidade, equilíbrio, bom senso com o passar do tempo as coisas vão se acomodando e a gente começa a vislumbrar novas ideias toda vez que a gente toma decisões movidas por coisas muito fortes do ponto de vista emocional normalmente as decisões são erradas nosso primeiro instinto sempre é reptiliano e animalesco e nesse momento o empresário já está desesperado você que tem um emprego já pensa que o mundo vai acabar e vamos ter um pouquinho mais de calma e de serenidade pra entender que quem sabe com o passar do tempo mais coisas vão ficar claras na nossa mente o que importa também é nesse momento você aproveitar esse tempo pra ser uma pessoa mais produtiva e acho que nesse momento o grande desafio não é ensinar como trabalhar remotamente honestamente já não respeito todas essas dicas mas ok, sigamos em frente eu acho que você precisa ter disciplina e uma jornada de horários definidos pra aproveitar esse tempo então você pode dizer vamos imaginar pra você que eventualmente não está conseguindo nem trabalhar remotamente que quem sabe você das 8 às 10 horas da manhã você assiste vídeos você assiste algum tipo de treinamento das 10 às 11 você senta pra brincar com seus filhos fazer algumas atividades com eles certo? das 11 ao meio dia você vai ler das 2 às 4 horas da tarde você vai fazer atividades com seus filhos de inglês, de matemática brincar mais com eles conviver mais com eles também certo? e a partir de um determinado momento você cria horários cria regras e faz desse tempo de confinamento um tempo realmente proveitoso porque nós sabemos muito bem de uma coisa nós vamos viver um cenário extremamente complexo quando a gente sair do coronavírus e eu tenho medo de gente que está perdendo esse precioso tempo pra se tornar melhor mais competente mais competitivo e é isso que você precisa aproveitar esse tempo eu nesse momento estou aproveitando o meu tempo pra melhorar o meu conhecimento em marketing digital estou fazendo um treinamento online muito interessante pra mim trabalhar melhor anúncios no facebook pra mim entender melhor como é que eu vou trair públicos pros meus eventos lá por junho, julho como acontecer estou fazendo desse momento quase que um momento em que eu leio um livro por dia e quer saber de uma coisa? pegando muitos livros que eu tinha na minha estante na minha prateleira que eu lia 3, 4, 5 anos atrás e hoje com eu tendo mudado muito e com o mundo tendo mudado tanto eu encontro um novo viés de leitura pra aquele livro então, por favor aproveite esse momento pra se qualificar por favor aproveite esse momento pra ter capacidade de encontrar maneiras de você redescobrir competências novas na sua vida e sabendo que também nesse momento precisamos ter uma mente muito mais produtiva e precisamos ter uma mente mais produtiva pra parar de pensar em tanta besteira e parar de achar que o mundo acabou porque quem fica parado o dia inteiro vendo o telejornal ouvindo o rádio quase que acaba enlouquecendo eu tenho essa frase que eu postei essa semana pra você que me acompanha no INSE no Facebook que é se informe mas não se deforme né você tem que saber o que está acontecendo a gente tem que ouvir os comunicados das autoridades mas acima de tudo mas acima de tudo encontre o que fazer porque se você ficar 24 horas por dia nessa neura de coronavírus nem sequer o tempo que você tinha pra ter melhorado você vai encontrar esse tempo nem mesmo você vai ter força e disposição porque as notícias deprimem tanto você que colocarão você pra baixo agora vamos falar um pouquinho do ponto de vista empresarial eu acho que tudo depende de quanto tempo esse cenário vai durar a gente pode imaginar o melhor cenário um cenário médio e um cenário longo qual seria o melhor cenário por tudo que eu li e ontem eu estava assistindo uma entrevista na Fox News lá nos Estados Unidos e um grande especialista um grande médico professor de Harvard definiu que quem sabe né existem três momentos pra essa epidemia terminar primeiro momento que se descubra um remédio né talvez algum que já tenha sido usado testado e que se possa descobrir um novo remédio né que permita as pessoas que tenham coronavírus se curarem sem necessidade de intervenção hospitalar quem sabe nesse momento vamos entender que as melhores cabeças do mundo os maiores cientistas do mundo nesse momento estão pensando numa solução pra esse caso do coronavírus e quem sabe aí vamos imaginar num cenário otimista em 30 dias 45 dias aparecesse uma cura pro coronavírus não a vacina a vacina vai demorar muito tempo mas um medicamento que permitisse quem tem o vírus de uma forma agressiva encontrar-se a cura vamos falar genericamente não sou médico como um antibiótico a segunda possibilidade que é a possibilidade mais complexa é que toda a população fique doente e como 80% não tem sintomas a gente tem um processo de imunidade geral né e aí o vírus passa a não ter efeito porque praticamente toda a população já tá realmente de uma certa maneira imunizado porque adquiriu anticorpos pro vírus e a terceira possibilidade é só esse isolamento longo aí durando 120 150 dias ok Eduardo entendi os três cenários e nesse momento o que que eu faço pra sobreviver bem nós tivemos nessa madrugada de hoje o governo publicando publicando novos decretos né flexibilizando as relações trabalhistas eu acho o seguinte numa empresa na minha visão e por favor você pode discordar totalmente é apenas a minha visão nesse momento numa empresa a prioridade deve ser sempre de alguma forma tentar conseguir pagar o que for possível do salário das pessoas corte todas as despesas nesse momento olhe pra dentro da sua empresa e veja o que que num cenário como esse você vai ter que fazer dizendo isso eu não vou pagar isso eu não vou poder pagar isso eu não vou poder pagar agora tente sempre da maneira mais incrível que você possa conseguir fazer isso tente sempre encontrar uma maneira de oferecer pelo menos uma parte da remuneração pras pessoas que trabalham com você porque nesse momento também as pessoas estão vendo quem é o líder que de verdade se importa com a sua equipe e eu sou empresário e eu sei que o momento tá muito difícil pela flexibilização desse decreto que saiu hoje talvez a medida mais fácil pra quem puder eu sei que tem gente que não pode tá pessoal mas pra quem puder quem sabe o melhor caminho nesse momento é dar férias acho que sim acho que antes de 15 20 dias nós não teremos nenhuma solução pra esse problema continuaremos em confinamento total então quem sabe aproveitando esse decreto que saiu hoje dia 23 de março na madrugada você dê férias pra seus funcionários pagando uma parte da remuneração das férias sabendo que ali adiante você vai poder compensar essas férias né porque provavelmente não teremos esse ano férias escolares provavelmente não teremos esse ano férias nas empresas muitas já estão dando inclusive férias coletivas então a melhor alternativa a menos sofrida pra quem pode seria nesse momento dar férias pras pessoas pra quem não pode aí temos uma nova realidade que saiu hoje também que a possibilidade que você tenha de suspender o contrato de trabalho por até 120 dias desde que você ofereça algum tipo de capacitação em formato digital pras pessoas fazerem em casa essa é uma medida extremamente amarga porque mesmo que eu ofereça capacidade as pessoas vão ficar sem remuneração e como é que elas vão pagar o supermercado e a farmácia só pra juntar duas coisas não tô falando em água não tô falando em luz não tô falando em cartão de crédito é como é que as pessoas vão fazer pra pagar suas contas certo? e nesse cenário eu acho que talvez o que a gente vai ter que fazer vai ser um acordo com os funcionários pra quem puder de novo dizendo olha eu não tenho como continuar lhe pagando mas eu vou pagar 20% do seu salário pra você ter dinheiro pra fazer o básico certo? então se você ganha 2 mil por mês o máximo que eu consigo fazer nesse momento é pagar 500 reais pra você enquanto eu vou te dar um curso de qualificação isso por 30, 60 dias ali adiante aparece um novo remédio pro coronavírus e pronto vamos buscar formas de retomar as nossas empresas eu vou voltar a fazer eventos eu vou voltar a dar palestras você vai reabrir a sua empresa então quem sabe seja um momento também de você encontrar deixa passar o dia de hoje porque essas normas vão sendo regulamentadas uma forma de oferecer capacitação via web via treinamentos em formato digital você oferecer essa capacitação e fazer um acordo com seus colaboradores de pelo mínimo manter uma quantidade mínima de dinheiro no bolso deles pra que eles possam ter uma maneira de sobreviver pra isso também vale lembrar que vão abrir pro empresário pra você meu colega minha colega que é empresário vão aparecer alternativas também de bancos oferecendo créditos a condições muito subsidiadas pra que você tenha o mínimo de caixa necessário pra você pagar aquelas pessoas que dependem disso pra sobreviver porque no mais qualquer empresário nesse momento todos e olha pessoal são centenas de pessoas que pediram a minha opinião no whats no instagram no direct mandando mensagem Eduardo nesse momento não tem alternativa pessoal é a minha opinião você vai ter que escolher o que você vai pagar e o que você não vai pagar ninguém tem caixa pra pagar tudo e nesse momento pra mim a prioridade é pagar as pessoas que trabalham com a gente se você tem caixa dê férias dê férias pras pessoas se você pode se a tua empresa não pode parar se a tua empresa tá quase parada porque ela não tem como fazer teleentrega as pessoas não estão comprando de forma remota se a sua empresa não tem como operar nesse momento quem sabe dando férias lembrando que nesse momento você dá férias sem pagar nenhum adicional você teria até dezembro pra pagar o adicional essa é hipótese 1 hipótese 2 a tua empresa tá completamente parada e não tem como seguir trabalhando pensa em fazer um acordo que a lei permitiu a partir de hoje de até 4 meses oferecendo uma capacitação com uma parte de remuneração que você possa pagar ok? e pra refletir o vídeo já ficou longo já passei de 12 minutos mas eu espero estar sendo útil na vida das pessoas eu queria dar um conselho de médio e longo prazo pra você que é empresário o que eu vou dizer agora não é lindo mas resolvi até fazer o vídeo nesse quadro que é um pouquinho inspirador porque tem cor eu tenho certeza que a gente vai sair dessa a gente vai superar esse momento mas provavelmente sairemos todos mais pobres a sociedade vai empobrecer seja o médico que não está atendendo nesse momento seja a grande maioria das pessoas no Brasil que são autônomas e não estão tendo renda nesse momento seja infelizmente a grande quantidade de pessoas que ficarão desempregadas porque a empresa não vai ter a mínima condição de sobreviver nesse momento a gente tem que pensar que ali adiante vamos precisar oferecer para as pessoas quando o mercado retomar produtos ou serviços de menor valor eu que sou os cara que você já assistiu minha palestra defendo vender os produtos de mais valor agregado vender os produtos que dão mais lucro para a empresa acho que neste momento a gente tem que pensar ali adiante em como oferecer para as pessoas o produto ou serviço que nós comercializamos se for possível para você como oferecer esses produtos de uma forma mais acessível porque sairemos todos mais pobres e com certeza teremos que encontrar novos caminhos queria ainda para encaminhar o fechamento desse meu vídeo um pouquinho longo mas um vídeo muito reflexivo dizer o seguinte o mercado sempre encontra novas soluções o mercado é mais dinâmico mais inteligente e consegue vislumbrar coisas que nem nós mesmos estamos vislumbrando nesse momento por isso só tome decisões de curto prazo não entre em decisões longas não pense na tua empresa em novembro dezembro pense em como sobreviver a esse período quem sabe de 60 90 dias meio que parados pense em como sobreviver porque ali adiante embora saímos todos mais pobres sairemos vivos e sairemos com a nossa empresa ainda aberta continuando com relacionamento com os nossos melhores colaboradores porque nós vamos precisar da competência de cada colaborador nosso para trabalhar com afinco e emoção quando o mercado retomar uma mensagem final e por favor essa mensagem não é política por favor por favor eu sei que eu vou ser bombardeado nas redes sociais mas por favor eu confio muito em duas pessoas que eu estou vendo trabalhar com muita competência uma delas eu tive o privilégio de conviver um pouco em primeiro lugar com o nosso ministro da saúde que é uma pessoa extremamente esclarecida e que está tomando decisões importantes para o Brasil nesse momento em segundo lugar confio muito no nosso ministro da economia acho que Paulo Guedes é um gênio um pouco por vezes meio temperamental e emotivo mas uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida e pode ter certeza que nesse momento está todo mundo pensando em alternativas para fazer o Brasil melhorar então eu tenho muita fé que sairemos desse momento em primeiro lugar vivos com as nossas empresas ainda abertas e que poderemos ali adiante em 90 120 dias começar a viver o ciclo mais incrível da história da humanidade precisando reinventar nossas empresas nossas organizações com uma estrutura de custos muito mais baixos pronto para oferecer novas alternativas para a população espero que eu tenha sido útil para você se você gostou desse vídeo muito obrigado queria dizer para você que eu também eu sou palestrante eu vivo de aglomerações então eu estou totalmente parado nesse momento não tenho mais nenhuma ligação com a empresa então eu vivo hoje da minha carreira como palestrante e confesso que nunca lavei tanta louça nunca cozinhei tanto na minha vida nunca brinquei também tanto com meus filhos o que é uma coisa boa mas estou desesperado para sair de casa e voltar a dar uma palestra e poder inspirar a vida das pessoas e lembrar acima de tudo que existe Deus e que Deus nesse momento deve estar olhando por nós que essa doença talvez esteja trazendo como você já ouviu dezenas de vídeos novos aprendizados e novas reflexões para a nossa vida e uma certeza nós vamos sair dessa em breve contaremos histórias de como sobrevivemos ao maior caos da história da humanidade e renascemos como pessoas como sociedade e como empresários que Deus abençoe você sucesso e que Deus abençoe você e que Deus abençoe você